MÚSICA Sombra de Jerusalém Que te envolvete sempre MÚSICA Vai, apresenta o Pai Meu bem de luz que chegou no Natal E chão do a sua cruz Quando Deus o rei me pode viver Sim, Ele te salvou Nós não crescesse Por nosso futuro também Nós não conseguimos MÚSICA 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 Amém.